Quando entra no olho, a luz é projetada para a retina, onde ativa as células fotorreceptoras, os bastonetes e os cornes. Estas células fotorreceptoras convertem a luz em impulsos elétricos, que viajam até o cérebro e são traduzidos em visão. Por cima dos fotorreceptores, existem várias camadas de células que incluem os microgliócitos e as células de Miller, que são essenciais para a saúde e o funcionamento normal da retina. Numa retina saudável, os microgliócitos são necessários para a homeostasia neuronal e a imunomodulação. Em condições normais de descanso, os microgliócitos são ativados para produzirem imunomoduladores, tais como interleucina 10, interleucina 13, interleucina 4 e estão envolvidos na manutenção da homeostasia. Os microgliócitos também agem como sensores em casos de perturbações no seu ambiente neuronal e contribuem para a proteção neuronal e remodelação do tecido. A migração de microgliócitos e a passagem trancelular por transitose é um processo fisiológico normal. As células de Miller suportam a sobrevivência dos fotorreceptores e neurônios através da manutenção da homeostasia, que são responsáveis pela estabilização estrutural da retina e modulam as respostas imunológicas e inflamatórias. Podem ajudar a orientar a luz para os fotorreceptores e amortecem as deformações mecânicas do tecido da retina. A atividade neuronal dos fotorreceptores leva a um aumento dos níveis de potássio extracelulares. As células de Miller absorvem o excesso de íons de potássio através de canais KIR 2.1 e moléculas de água osmoticamente acopladas através de canais de aquaporinas, que são liberados em compartimentos cheios de fluidos, como, por exemplo, os vasos sanguíneos. As células de Miller também realizam várias outras funções destinadas principalmente a fomentar a sobrevivência das células fotorreceptoras. Aproximadamente 7% dos diabéticos em todo o mundo sofrem de edema macular diabético. O edema macular diabético pode ter um impacto súbito e debilitante na acuidade visual. Um indivíduo com edema macular diabético pode ter metamorfopsia, sensibilidade ao contraste reduzida e visão central reduzida. A fisiopatologia do edema macular diabético é complexa e envolve a ativação de vias inflamatórias que resultam em um desequilíbrio entre a entrada e a saída de fluido. Este desequilíbrio provoca acúmulo de fluido na retina, o que dá origem ao edema intracelular e extracelular. A hiperglicemia provoca estresse oxidativo, que induz a ativação das células da glia da retina para que produzam um número de citocinas inflamatórias, incluindo interleucina 1-beta, interleucina 6, fatores de necrose tumoral, TNF e também o fator de crescimento endotelial vascular, VGF. O aumento destas citocinas induzem a uma maior migração de células para a retina. Os microgliócitos ativados proliferam e migram para o espaço subretiniano. Como resultado da formação do canal trancelular anormal na retina diabética, a transitose de microgliócitos ativados é impedida, levando a uma acumulação de células. Os microgliócitos capturados continuam a produzir mediadores inflamatórios, que amplificam ainda mais a resposta inflamatória e que, em última instância, levam à ruptura da camada nuclear interna e morte de células neuronais. Ao mesmo tempo, o aumento dos mediadores inflamatórios e o estresse oxidativo levam à disfunção do controle homeostático mediado por células de Miller. Os canais KIR 4.1 nas células de Miller são infrarregulados, o que leva à redução do transporte de íons de potássio das células de Miller. A absorção contínua de potássio por meio dos canais KIR 2.1 e moléculas de água acopladas por osmose faz com que as células se inchem, o que causa o edema intracelular e uma perda da função destas células. O inchaço intracelular, a formação de cistos edematosos, a acumulação de líquido extracelular e os danos nos microvasos podem dar origem à degeneração neuronal e perda de fotorreceptores. Além disso, as uniões estreitas alteradas das células do epitélio pigmentar da retina, EBR, que podem ocorrer na retina diabética, podem vir a causar acumulação subretiniana de fluidos como uma consequência da lei de Starling. Os microgliócitos segregam citocinas, quimiocinas e neurotoxinas em resposta aos ativadores endógenos na retina em fase de degeneração. Estes aumentam a permeabilidade capilar e amplificam ainda mais a resposta inflamatória. A disfunção contínua da barreira hematorretiniana permite a fuga de fluido, proteínas e outras macromoléculas para dentro do espaço extracelular, o que dá origem ao edema retiniano extracelular e espessamento macular. Osurdex é um implante intravítrio biodegradável de dexametasona fornecido num aplicador de uso único. A dexametasona é um potente corticosteroide solúvel com baixa afinidade com a rede trabecular. Osurdex libera a dexametasona diretamente no vítreo através do inovador sistema de aplicação de fármacos Novador. O implante libera a dexametasona durante um período de até seis meses e biodegrada-se lentamente, convertendo-se em dióxido de carbono e água, o que elimina a necessidade de remoção cirúrgica. Os efeitos dos corticosteroides nos microgliócitos parecem ser o de agentes anti-inflamatórios, que impedem a ativação, a atenuação da expressão do mediador pró-inflamatório e a modulação de sinais imunológicos. As células de Miller, entre outras células da retina, têm receptores de corticosteroides. Os corticosteroides, incluindo a dexametasona, interagem com os receptores de corticosteroides no interior das células de Miller para restaurar a eliminação do fluido através da abertura de canais de liberação de íons de potássio alternativos. Estes criam um caminho para os íons de potássio acumulados, ao passo que a água flui por meio de canais de aquaporinas. A dexametasona demonstrou suprimir a proliferação e migração de células inflamatórias e bloquear a síntese e o desenvolvimento de muitos dos mediadores pró-inflamatórios. Desta forma, suprime-se a proliferação e a migração de células inflamatórias e reduz-se a ruptura da barreira hematorritiniana. O Osurdex tem como alvo a inflamação local e aborda tanto o edema intracelular como extracelular. O Osurdex tem como alvo a inflamação local e aborda tanto o edema intracelular como extracelular. E aí